Você lembra do ET de Varginha, lá em Minas Gerais? Famoso, caso ficou, repercussão internacional. Parece que alguns parentes dele resolveram visitar a cidade. Olha só. Olha só o vídeo que apareceu na internet. Balança, olha aí, olha aí. Nenhum repórter investiga tanto isso como eu, pode ter certeza. Existem coisas acontecendo no mundo hoje. Não, não é verdadeiro. Mas é em Varginha isso? O homem gravou o vídeo e estava viajando de carro, quando viu isso aí no céu. Esse vídeo é brasileiro, tá? Estou falando sério. Aí o homem pede para o motorista parar o carro no acostamento. Para filmar melhor. Que tem alguma coisa atrás da nuvem? Tem. Espera um pouquinho agora, mudou a coisa. Vem cá, vem cá, vem cá. Antes, corte só um minuto. Presta bastante atenção. Ninguém na televisão brasileira foi atrás disso como eu. Porque eu já gostava desses assuntos. Eu já vi, eu já vi. Hora da risada. Eu já vi luzes estranhas. Acredito nisso, sim. E eu vou dizer uma coisa. Eu não tinha visto. Eu tenho tanto respeito por você. Mentira se vê na cara. Estou falando sério. Eu não vi esse vídeo. Que tem coisas que eu chego e vejo com a Cláudia. Outras coisas que é muita correria. Vai chegando fita, vai chegando repórter. O link das praças falando. O Virgílio, o diretor daqui. É louco o negócio aqui. O bagulho é louco aqui. Então tem coisas que eu não tinha visto esse vídeo. Até então, tanto que é verdade. Que até o momento, vai lá, roda agora. Agora pode ver. Até o momento que aparecia só isso, eu estava duvidando. Abre agora a imagem. Até agora. Não, 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 minha gente. Isso. Agora, no começo. Olha aí. Até esse momento, eu falava que era montagem. Olha, presta atenção. Pode ser um balão por trás, um dirigível. Não sei. Até aí, pra mim, tudo bem. Pra até aí, eu achei que era montagem. Agora, dá uma olhada o que vai acontecer. Isso aí são sondas que vocês estão vendo. As luzes que vocês vão ver. Você que é ufólogo, você sabe disso. Você que é ufólogo, quer ver? Olha só. Quer ver? Eu não tinha visto. É impressionante agora. Quer ver? A luz. Eu quero falar que esse cara amanhã é ao vivo, Virgílio. Eu quero um link ao vivo com ele, por telefone. Eu quero ir pra Minas gravar com esse cara. Eu quero ir nesse local aí. Eu fico louco com essas coisas. Eu quero gravar aí. Olha lá. Atenção. Olha lá. A luz. Agora desce a luz. A sonda. Parece ser uma sonda. Olha lá. Isso em Varginha, gente. Incrível esse vídeo. Bem, é o seguinte. Vem cá. Eu tô com pouco tempo. Continue aí. Mas eu quero... Continua com a imagem. Divide comigo. Eu tô com pouco tempo agora. Mas por favor, meu diretor. Eu quero muito voltar com esse caso. Eu quero esse senhor no link amanhã comigo. Vamos tentar. Ou trazer ele pra cá. Incrível. Até então parecia fake. Mas depois... Se você tem alguma coisa parecida, manda pra mim. Manda mesmo. Que amanhã a gente vai entrar nesse assunto também. Também esse assunto. Que amanhã a gente vai entrar nesse 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 assunto. Obrigado.